Olá, moradores do Casa GNT! Eu sei, se tem um ambiente dentro da casa que a gente sonha em transformar, é o banheiro. Mas e o medo de passar pelos perrengues? De escolher o revestimento errado? De não ficar bonito no final? Fora toda a quebradeira, a sujeira... Dá uma olhada nesse vídeo, porque eu vou te dar várias dicas pra você conseguir fazer uma reforma mais simples, mais econômica e mais rápida e, finalmente, conseguir o banheiro dos sonhos. Reformar um banheiro pode ser uma super dor de cabeça. Mas eu vou te dar as dicas principais pra você não errar e nem ficar inseguro na hora de escolher os revestimentos. Finalmente, você vai ter um banheiro dos sonhos, sem nenhum contratempo. A primeira dica é você usar o mesmo revestimento de piso, dentro e fora do box. Só isso já vai dar uma ampliada no banheiro. E, ó, não use porcelanato polido, ele é muito escorregadio. Prefira o modelo acetinato. Pode reduzir, sem medo, a quantidade de revestimentos fora do box. As áreas que você precisa proteger são bacia e lavatório. Isso vai deixar o banheiro mais aconchegante. Os tons mais escuros no piso vão destacar os revestimentos claros da parede. E eles também escondem um pouquinho mais a sujeira. Evita mudar os pontos hidráulicos de lugar. Chuveiro, cuba, bacia. Agora, se você resolver fazer essa mudança, pode contar 15 dias a mais na sua reforma. Todo mundo sonha em ter um nicho dentro do box, né? Mas pra fazer isso, você precisa quebrar a parede. Então, que tal você substituir o nicho por uma prateleira? Isso vai permitir que a equipe de marmoraria e a equipe de revestimentos possam trabalhar de maneira independente. Isso significa uma obra mais rápida. Se você curtiu o vídeo, tá na hora de se inscrever no canal. Depois de se inscrever, não esquece de ativar as notificações. Assim eu vou te avisar toda vez que a gente publicar um vídeo novo por aqui. E por último, deixa seus comentários e compartilha esse vídeo com mais amigos. A gente se encontra no próximo. Tchau!